A capital do som automotivo, Barretos, a capital do rodeio agora também é, Estilos Autocenter, som e segurança automotiva, Gol quebra tudo. La Comenda, Paraguai. Mother's Step Song. É que quando me besas, posso dizer que a glória é um beso de ti. É que quando me besas, nada é melhor que o água dos rios vencer o calor. Quando sinto tus labios cerca de meus, me produce temblor, está escala fria. Quando beso tu boca, sinto que o meu mundo é meu. É que quando me besas, la respiración, se me tira e se agita com a emoção. Quando beso tu boca, não sei lo que haria. Se te caro rezar, un ave maria. Quando beso tu boca, se me va la vida. AJ. Valentim Benitez. Go Banda. Go Banda. Go Banda. E quando tu boca, não sei lo que eu as ataque com writers. Amém. Amém. Amém.